Eu reparei que, enquanto comíamos, o Sr. Silas parecia pensativo. Por vezes, ficava só mexendo a sopa no prato com a colher ou segurando a xícara de café nas mãos, com elas paradas entre a mesa e o rosto. — Tá tudo bem, Sr. Silas? — perguntei para ele. Ele pareceu sair de um transe. Me olhou e disse, sorrindo. — Tô sim, menino. — Ligue não. Quando você fica véi, a gente fica assim mesmo, meio bobo. O tom de piada dele fez todo mundo rir. Quando terminamos a refeição, cada um de nós levou seu prato até a pia e enxagou. Era o mínimo que podíamos fazer diante da hospitalidade daquele homem, que, sem receio algum, acolheu em sua casa a quatro estranhos. Conversamos por mais algum tempo sobre trivialidades, coisas como o tempo, a fauna local, bons locais para pescaria. Até que, por fim, eu pedi. — Sr. Silas, parece que a chuva não vai passar tão cedo. Conta mais um desses causos para a gente. Ele tirou o chapéu e passou a mão pelos cabelos grisalhos. Depois falou desse jeito. — Conto sim, com muito gosto. Mas essa que eu vou contar aconteceu comigo mesmo. — Nossa, e o senhor já vivenciou uma experiência sobrenatural? Perguntou Jarbas. Ele assentiu e, enquanto colocava o fumo no cachimbo, começou a contar. Quando eu tinha por volta dos meus 40 anos, ainda morava alguns quilômetros abaixo dessa estrada, numa região onde antes ficava o antigo agrupamento de casa. Depois, elas foram removidas para dar espaço às obras de bifurcação. Todos os moradores do local tinham sido relocados e ressarcido pelo governo. Foi assim que eu comprei esse pedaço de chão. Disse o velho Silas, batendo com a muleta no chão. Naqueles tempos, as pessoas da região se viravam e viviam de suas próprias plantações. Vendiam o que tinham e compravam no mercadinho local aquilo que não tinham. A única coisa feita fora dali era os estudos das crianças e a igreja, ambos na cidade. Até mesmo o cemitério local havia sido construído num descampado pelos próprios moradores mais antigos. Era pequeno, tinha cerca de 50 túmulos só. Com o tempo, as pessoas foram adquirindo jazigo na cidade ou num cemitério que o governo construiu próximo ao velho quartel. O cemitériozinho, então, ficou abandonado, sendo aos poucos tomado pela vegetação. Não era incomum ver por ali macaco, tatu e outros animais. No meio do mato, as velhas cruzes e lápis erguiam-se, igual mãos, pedindo ajuda para o céu. Mas aí, algo muito estranho começou a incomodar os moradores mais próximos. De uma hora para outra, o cheiro de podre começou a escapar pelos túmulos, que agora parecia quebrados. Aquilo acontecia só de noite, então o povo começou a criar teorias. Uns diziam que aquilo era coisa de lobisomem, outros que era arte do próprio saci. Havia muitas histórias sobre esses seres aqui na região. Naquela época, eu já não tinha mais pai. Minha mãe, viúva muito cedo, sempre trabalhou no roçado e fazendo costura. Ela sempre dava um jeito de sobreviver. Era uma mulher muito sábia. Ela suspeitava de outra coisa. O corpo seco. No momento em que Seu Silas nos disse aquele nome, nós o reconhecemos. Isso é uma outra lenda do folclore. Segundo alguns, é uma espécie de zumbi que fica vagando por cemitérios velhos e ruínas. Elton tomou a palavra para ele. Dizem que esse ser é gerado quando morre uma pessoa muito má, não é, senhor Silas? É sim, fi. A alma muito perversa fica agonizando porque não tem descanso. Como ela não quer ser arrastada para o inferno, retorna para o cadáver. Que tomado de vida, passa a assombrar determinados trechos. Completou o velho homem. Me parece com as lendas do Rugaru ou do Indigo do folclore americano. Até mesmo do gol indiano, continuou Elton, que era meio aficionado nessas coisas. Seu Silas assentiu e retomou a palavra. Dizem que nos locais onde esse troço surge, o cheiro da carniça fica cada vez mais forte. Mas tem uma hora que o ser se cansa de comer carne podre e passa a atacar as crianças pequenas. Nós só ouvimos em silêncio, completamente fascinados. Minha mãe era insistente na suspeita. Toda aquela profanação era obra do maléfico defunto vivo, dizia ela. Fiquei encucado e junto de mais dois amigos fui averiguar. Jovem não toma muita ciência das coisas. Então ficou esclarecido que nós ia passar a noite lá nos arredor do cemitério. Quando a criatura, ou sei lá o que fosse, surgisse, taria era na mira de três rifle. Pegamos café, uma garrafa de conhaque e fomos passar a noite ao relento. Por sorte, não estava fazendo frio e a noite estava clara, de lua nova. Acomodamos na mata e começamos a vigiar o local, sem notar nada diferente. Para passar o tempo, ficamos contando piada e lembrando das aventuras que passamos em caçada e pescaria. A gente estava lá, rindo, feito bobo, quando um cheiro nauseou todo mundo. Era como se alguém tivesse jogado uma carcaça de animal podre em cima da gente. Era o sinal que nós estávamos esperando. Levantamos e ficamos atentos olhando para o cemitério, a poucos metros à frente. Alguém, então, começou a caminhar entre os túmulos. Era extremamente branco. A pele pálida mostrava aqui e ali, amontoado de ferida e putrefação. Usava apenas trapa ao redor da cintura e andava curvado, parecendo ter os braços mais longos que o normal, terminando em dedo fino, de unha grande. Nós ficamos lá parados, só observando o invasor que estava de costa para nós. De repente, ele se virou e foi aí que nós tivemos certeza que estava diante de algo sobrenatural. Era uma cara medonha, e zoio tudo preto, sem cabelo nenhum na cabeça. Vinha para cima de nós grunhendo, como se procurasse alguma coisa. Eu que disparei o primeiro tiro. Estava afoito, morrendo de medo. Mas errei a criatura. Acertei só uma das cruzes. Aquele ser ergueu e começou a correr. Como não sabia de onde estavam vindo os tiros, ele correu e foi para a nossa direção. Meus amigos correram também, entranhando pelo matagal. Eu queria ir atrás, mas estava paralisado, sem saber para que lado ia. Quando vi, aquilo já estava em cima de mim, me olhando com aqueles olhos mortos. Eu não tinha nada a fazer. Minha arma estava caída do outro lado. Ele veio até onde eu estava e me deu um soco na cara, bem na lateral do rosto. Fiquei lá caído, com a cara sangrando, enquanto aquela coisa adentrava o mato. Depois os rapazes voltaram e me ajudaram. Meu rosto estava queimando. Por que você não correu, homem? Aquilo ali não é coisa da terra, não. Um deles ficou falando. Eles me levaram para casa, com o rosto todo machucado. Depois de uns tempos, eu vi que minha cara estava com corte e ficando torto também. Daí minha mãe me levou para uns benzimentos e ele acabou voltando para o lugar. O silêncio tomou conta do casebre mais uma vez, até que o Jarbas falou com ele. O senhor vai me desculpar, seu Silas. Eu não duvido que o senhor tenha realmente visto algo estranho. Mas dizer que essa tal coisa o atacou e ainda o feriu? Com todo respeito, eu acho muito difícil acreditar. Lembro que nesse momento, o seu Silas deu uma risada de canto de boca e passou o dedo pela cicatriz que lhe descia abaixo do olho. Não precisa acreditar não, menino. Jarbas ficou sem graça. Lá fora, a chuva começava a diminuir de intensidade, então mudamos de assunto. Já era umas três e meia da manhã, quando decidimos dormir um pouco. Seu Silas foi para o quarto e nos esticamos ali mesmo no chão. Às seis da manhã, estávamos de pé e nos preparando para sair. Agradecemos àquele velho caçador por nos acolher. Ele parecia feliz por ter tido também alguém para conversar. Mais à frente, conseguimos um guincho, num posto de gasolina, e decidimos voltar para casa. Por várias vezes, combinamos de fazer uma visita a seus Silas, mas nunca fomos de fato. E isso já vai para mais de 15 anos. E sinceramente, eu acho que aquele senhor já deve até ter morrido. Faz tempo. De qualquer forma, conservei comigo essas histórias. Nos formamos e seguimos caminhos muito diferentes. Hoje eu só tenho contato com o Elton. Os outros se mudaram e não nos vimos mais. Mas aquela noite, o senhor Silas e suas histórias, com certeza, ficará para sempre em nossas memórias.